Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Raul Candelouro, sou editor da revista Venda Mais. A revista Venda Mais nasceu em 94. Eu tinha uma agência de marketing direto na época, então a gente ajudava os nossos clientes a atraírem clientes e venderem também para os seus clientes. Por exemplo, a gente tinha clientes da nossa agência que eram lojas de varejo, então precisavam atrair clientes para as lojas da rede e com isso aumentar as vendas. A gente tinha clientes que eram escolas, por exemplo, então precisava que você criasse demanda para pessoas interessadas nos cursos, então aí a gente trabalhava com televendas. E eu sempre então nos bastidores procurando fomentar este aumento de demanda e o que eu notava na época era que a gente criava demanda para esses nossos clientes da agência, mas os vendedores desses lugares não estavam preparados para lidar com essa demanda. Então a gente às vezes aumentava o fluxo ou de visitas numa loja ou de telefonemas ou de contatos em 50%, mas as vendas não aumentavam em 50%. Quando eu fui estudar por isso estava acontecendo e o motivo que eu fui estudar isso era um motivo muito básico, eu era remunerado por resultados, então os resultados não estavam aparecendo, então a minha remuneração também estava muito baixa, aí você descobria o que estava acontecendo e os vendedores estavam completamente despreparados. Não estavam treinados, estavam desmotivados, eram desorganizados, às vezes não sabia nem que tinha promoção, não conhecia os produtos e serviços que vendiam, não sabiam negociar, não faziam levantamento de necessidades, quer dizer, uma sequência de tudo que você puder imaginar de errado. Então nessa época eu comecei já a procurar material que permitisse que a gente pudesse então trabalhar melhor, não adianta só você criar oportunidades, você tem que aproveitar para transformar essa oportunidade em algo concreto, em faturamento para a empresa. E comecei a desenvolver material de vendas para esse pessoal. Não era a minha atividade principal, mas ela começou a ganhar cada vez mais importância, as pessoas começaram a gostar muito, era bem remunerado por isso, eu particularmente tive sempre uma paixão por desenvolver pessoas, então eu vi as pessoas crescendo, melhorando, todo mundo mais feliz, mais motivado, ganhando dinheiro, eu também ganhando dinheiro, eu falei, ah, quer saber, é por aí que eu vou. Então eu lancei a revista Venda Mais em 94, na época se chamava Técnicas de Venda e a gente foi com uma sequência de crescimento, chegou um momento onde todo mundo chamava a revista Técnicas de Venda de Venda Mais. Eu falei, quer saber, os clientes estão chamando a revista de Venda Mais e eu vou mudar o nome da revista. E mudei o nome da revista e a partir daí a gente cresceu muito, hoje temos uma empresa de consultoria, a consultoria geralmente está focada em grandes empresas, em grandes projetos com equipes grandes espalhadas pelo Brasil. A gente tem uma empresa de treinamentos, a gente tem parceria com franquias que dão treinamento para micro e pequenas empresas e a gente tem cursos online, hoje onde a gente faz cursos de desenvolvimento de gestão de equipes comerciais para líderes, então se eu sou um líder, um gerente, um diretor, eu preciso me desenvolver nessa área, a gente tem cursos para isso e também tem o desenvolvimento de vendedores. E eu fiz o meu mestrado em empreendedorismo, então para quem está nos assistindo pode saber que primeiro eu sou empreendedor, sei exatamente qual é a realidade do dia a dia de todo mundo, continuo trabalhando diariamente com muitos empreendedores porque eu faço coaching com muitos deles e também tenho mestrado nessa área em Babson, que é a faculdade número 1 há 13 anos seguidos, sempre é a número 1 em empreendedorismo no mundo inteiro. Ganha de Harvard, ganha de Stanford, ganha do MIT, ganha de Duke, etc. Então ela é realmente muito focada em empreendedorismo. Eu acho que tem uma similaridade muito grande entre o trabalho de vendas e o de empreendedor. A gente está o tempo inteiro ou vendendo produtos ou serviços ou vendendo ideias e precisa entender de gente, precisa planejar, precisa se organizar, precisa ter metas, precisa estar motivado o tempo inteiro. Então eu gosto muito das duas áreas. São duas áreas que me apaixonam. Eu acho que é o mesmo DNA. E o que eu vejo, inclusive, e eu vou usar uma palavra pesada e séria, eu não quero ofender ninguém, mas acho que é a palavra que define corretamente, que é ignorância. A questão é a seguinte, se eu não tenho uma perspectiva histórica e uma visão total de conhecimento, então eu fico que nem o nosso ex-presidente que dizia nunca na história desse país, mas não era que nunca tinha conhecido, é que ele que não sabia. Então ele ficava inventando coisas. Então está baseado na falta de conhecimento. Por outro lado, também você não pode dizer que o modelo se replica 100%, porque não é verdade também. Então, se você parar para analisar, a venda no mundo virtual, no online, ela é muito, muito parecida com o marketing direto. E aí não muda muita coisa, não. Se você vai ver copywriting, storytelling, se você vai ver teste de chamada, teste de cor, e você pega a landing page, antes, agora não é, você testa a landing page, por exemplo, mas antes você testava o cupom, você testava o envelope. Então, existe o offline, existe o online, tem muita coisa que, se você souber e tiver inteligência e conhecimento, consegue claramente fazer uma conexão entre as duas. Se você olhar os grandes papas de todo mundo que está neste mercado, você vai ver que eles todos referenciam, do mercado atual hoje, e que geralmente são americanos, de vez em quando aparece um russo, etc., mas geralmente os Estados Unidos estão muito fortes nisso. Você vai ver que eles referenciam caras muito antigos. Eles todos têm na sua biblioteca livros que foram escritos na década de 30 ou 40, do David Ogilvy, sabe, do tipo dos caras que começaram testando coisas. Mais importante do que tudo, eu acho que é entender que o que aconteceu é que o pessoal do offline começou a ficar defasado. Eu acho que o online hoje está muito mais na mentalidade correta, é uma mentalidade que na Venda Mais a gente sempre defendeu, mas que encontra resistência em uma parte do pessoal da velha guarda, porque eles têm a tendência de repetir sempre os mesmos processos e querer que sempre isso funcione e não saem da zona da acomodação. O pessoal do online, eu estou vendo que está muito, muito focado no processo que é o mindset correto, que é o de crescimento, é o de testar, é o de aprender. O problema que eu vejo do pessoal online é que tem tanta opção e tem tantas coisas que pode fazer que o pessoal às vezes se perde e fica às vezes, então, com planos mirabolantes, um monte de coisas assim e ou não faz nada ou faz um monte de coisas e não se aprofunda. E aí, então, eu acho que perde. De verdade, o caminho do sucesso para mim, eu chamo sempre o caminho da alta performance, que é o meu assunto, é você conseguir misturar bem essas duas coisas. Eu entendo o online, eu entendo o offline, misturo as duas coisas e utilizo o melhor para mim. Se você parar para pensar, no fundo, o que a gente está tentando é falar com os nossos clientes. Quem define o modelo é o cliente. E eu não posso dizer, ah, eu sou online. Você não tem que dizer isso. Quem tem que dizer, ah, eu sou online, é o cliente. Se o cliente diz, eu só quero online, então a tua empresa se adapta a isso. Agora, você dizer que você só é online, está errado. O Google hoje faz anúncios em autor. Então, certo? Então, você começa a dizer, espera aí, certo? A Amazon faz anúncios no mundo real também. Se eu pegar uma revista, eu tenho anúncios da Amazon. A Amazon é só online ou é offline também? Então, os dois se misturam. Enquanto eu, ser humano, estiver aqui no mundo real, uma parte da minha empresa também tem que estar lá. E eu tenho que estar sempre focado em dizer como é que eu atendo melhor os meus clientes. Aí eu acho que funciona bem. É, eu acho que eu tenho uma fórmula que eu adaptei. O Jeff Walker, quando eu fiz a fórmula do lançamento, ele tem lá uma série de sequências de vídeo e a maior parte das pessoas acabou usando isso como referência. Eu adaptei para o meu trabalho e o que a gente tem trabalhado muito bem na Venda Mais é o que eu chamo de 3Hs. É o hell, que é o inferno. O inferno é a dor. Então, são coisas negativas, coisas que as pessoas estão tentando evitar ou que estão sofrendo hoje e querem resolver. Então, vejam que são dois tipos de dor. Uma que eu não tenho, mas eu tenho medo de ter e a outra que eu já tenho e preciso resolver. Então, já aí eu posso abrir. Então, o primeiro H é do hell. O segundo H, para mim, é do heaven. O heaven é um... essa jornada é uma aspiração futura de onde eu gostaria de estar. Onde eu me vejo. Então, esse processo de transformação, eu preciso transformá-lo em algo palpável, certo? Porque senão ele fica uma transformação que não tem nada real. Ela não tem sustentação. Então, eu quero transformar esta jornada numa meta onde a pessoa se vê no futuro numa situação muito melhor. E aí, cada um adapta para a sua realidade o que isso significa. Se eu estou trabalhando com um consumidor direto, isso vai significar uma coisa, mas veja que a lógica é a mesma. Qual é a transformação positiva que o meu cliente vai ter? Ou se eu estiver trabalhando com uma... vendendo business to business, por exemplo? Então, a minha transformação, a jornada é outra. A meta aspiracional é outra, mas a lógica permanece. Eu posso usá-la para as duas. E o meu terceiro H é do how to, que é um passo a passo. Eu chamo de framework, mas é uma sequência de atividades que a pessoa deveria fazer para entender que existe uma lógica nesta caminhada. Então, começa tudo no real, a minha situação atual. Ela não é ótima. Ela é, muitas vezes, uma série de consequências negativas. Eu tenho uma aspiração futura, que é o meu heaven. E no meio dessa jornada, eu quebro ela em etapas para que a pessoa entenda quais são os degraus que ela tem que fazer. Aí, eu acho que funciona bem. Isso tem funcionado muito bem para nós, na Venda Mais. A gente começa sempre fazendo uma pesquisa sobre isso com os nossos leitores. Depois, a gente quebra, então, em how to, e explica para as pessoas o que elas têm que fazer. E tem tido uma repercussão fantástica. E aí, o que acontece é que as pessoas, primeiro, no real, elas se identificam, porque o sistema que o real saiu, o sistema que eu desenvolvi, está baseado em quando você vai no médico. O médico tem todos, no mundo inteiro, um processo que se chama anamnese, que é de você perguntar sintomas. Então, você está com dor de cabeça? Dói as suas costas? Você tem dificuldade de dormir? Veja que são sintomas. Então, todo mundo se reconhece nos sintomas. É muito fácil para as pessoas falarem de sintomas. Mesmo quando eu, por exemplo, eu trabalho muito com empresas grandes. Eu vou lá, vou trabalhar com a empresa, eu vou fazer perguntas de sintomas. O que me permite detectar o problema. Mas, realmente, o que eu estou fazendo é, a pessoa, quando entende que eu estou fazendo as perguntas certas e estou direcionando a conversa para algo que ela realmente está sentindo, ela imediatamente se identifica e cria rapport comigo. E me estabelece uma posição de autoridade. Porque eu estou entendendo o caminho. Então, imagine que eu chego lá e, realmente, estou com dor de cabeça, realmente estou com dificuldades para dormir. Aí eu digo, puxa vida, esse médico, esse doutor, sabe o que ele está falando. Ele fez três perguntas, todas estão acontecendo comigo. Eu nem falei nada ainda, ele já meio que sabe o que está acontecendo. Eu digo, puxa vida, eu confio nesse cara. Depois eu vou ter, ok, como é que eu gostaria de me sentir. E esse revenue é uma coisa muito importante, porque eu tenho que definir sucesso. O revenue é a definição de sucesso. Cada pessoa vai ter uma definição de sucesso diferente, mas eu preciso defini-lo claramente. Quando eu estou trabalhando um a um, uma das coisas que eu faço com todos os meus clientes é, ok, Então, vamos parar para pensar que daqui a seis meses, no final do projeto, a gente terminou, a gente está fazendo uma reunião, estamos comemorando, estamos abrindo um champanhe. O que nós estamos comemorando? Me diga de forma prática o que a gente está comemorando. Se puder colocar uma meta SMART, que é numérica, né, mesurável, você vai fazer isso. Se são sentimentos, se são coisas que estão acontecendo, se é a eliminação de alguns dos sintomas que foram, ok, está definido, então, como sucesso. E o how to são as etapas. Quando eu defino claramente as etapas, a pessoa realmente vê, esse cara é um expert. O cara está dizendo que são esses passos, eu reconheço esses passos, entendi o que eu tenho que fazer. Muita gente vai tentar fazer sozinha e muita gente vai dizer, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu preciso da tua ajuda. E aí você começa a ter uma lógica de dizer por que a pessoa vai comprar teu produto ou serviço, certo? Não é só o oba-oba do hell ou do heaven, é mostrar claramente que existe um passo para chegar lá e diferenciar-se. Porque falar de hell e falar de heaven, qualquer um consegue. Essa é a grande verdade. Eu posso estar sozinho, morando na garagem da casa dos meus pais, eu com computador e com uma conexão à internet consigo falar o que eu quiser. Eu posto o que eu quiser e parece que eu fosse o cara, né? Quando eu começo a abrir o framework, já é outro papo, né? E depois quando você vem com testemunhais e aí você vem com casos de sucesso, você complementa o ciclo. Mas eu vejo muito marketing de conteúdo focado nas áreas erradas. Outro dia eu estava lendo uma entrevista muito interessante com alguns dos principais blogueiros aqui dos Estados Unidos e a maior parte deles não tinha dinheiro para pagar as contas. E eles estavam dizendo que estavam numa situação muito interessante de irem a algumas convenções e serem muito famosos ou muito famosas, as pessoas querem tirar fotos e falarem nossa, a pessoa está aqui e todo um oba-oba e os caras têm um milhão de seguidores no YouTube e tal e depois não têm dinheiro para pagar o aluguel. Porque as pessoas estão confundindo aí curtidas, seguidores, etc. com faturamento. São coisas bem diferentes. Curtidas e seguidores é muito mais fácil de ter. Eu quero ver você transformar isso em valor, em faturamento. E aí é vendas, de verdade. Não adianta eu me enganar. Porque senão, daqui a pouco o pessoal está com faturamento negativo, chega uma hora que não tem investidor que te banque, chega uma hora que as suas próprias economias pessoais acabam, o modelo não se sustenta. Não adianta se enganar. Então, eu preciso transformar uma coisa na outra. Esse modelo que eu tenho trabalhado, que é do real, do revenue, do how-to, cria um funil de vendas. Então, todo o conteúdo acaba levando para uma proposta no final. Eu dou conteúdo para os meus clientes ou prospects, potenciais clientes, eu educo eles e aí faço com que, com o passar do tempo, a pessoa diga, eu preciso contratar esse cara. Mas tem que estar muito claro que é para contratar esse cara. Isso tem muito a ver, acho que, com a personalidade da pessoa e como você foi criado, né? Então, dentro do teu DNA familiar, como se lida com isso. Tem dois mindsets em relação a feedback que são muito interessantes. Tem até um livro de uma americana chamada Carol Dweck, que se chama Mindset. Eu recomendo para todo mundo. E ela fala sobre mindset fixo e mindset incremental. O mindset fixo, quando recebe o feedback, a pessoa tem o mindset fixo porque ela acha que ela já fez tudo que ela podia fazer, que ela fez o melhor possível e que ela não pode melhorar em relação àquilo. Então, o feedback é quase como se fosse inútil para as pessoas de mentalidade fixa, porque a pessoa de mentalidade fixa ou ela recebe elogios ou é crítica. Não existe meio termo para ela. Ou é um elogio ou é uma crítica. Então, essas pessoas que têm a mentalidade fixa, quando recebem um feedback negativo, lidam também de maneira negativa com esse feedback. Um feedback de melhoria é encarado imediatamente como de crítica. porque se eu acho que eu sou fixo e que eu já cheguei num limite de crescimento e que não tem mais para onde ir e me dizem que eu tenho que melhorar, eu digo, puxa vida, eu vou reagir negativamente porque eu acho que eu não posso melhorar. Então, as pessoas ou ficam agressivas, ou se abalam emocionalmente e ficam muito tristes e deprimidas, ou elas atacam de volta. Quer dizer, a pessoa me dá um feedback e eu já começo a atacar de volta. Ou eu faço de conta que eu não ouvi, ou eu digo, tá bom, obrigado pelo feedback, mas também, de verdade, eu não faço nada. Quer dizer, é todo um processo mental. A questão toda do feedback, eu acho que tem que ser vista assim. Tem alguns feedbacks que você tem que... Aliás, na verdade, se você parar para passar todos os feedbacks, você tem que parar para filtrar um pouco quem é a pessoa que está te dando feedback. Porque, muitas vezes, o feedback que você está recebendo de um projeto novo está vindo de uma pessoa que já tem uma imagem de você e que acha que você é de um jeito. Se o teu projeto está alinhado com a imagem que essa pessoa tem de você, aí, então, ela vai dizer, ok, eu acho que tem tudo a ver com você. Se a pessoa, por alguma forma, acha que está desalinhado, ela tem uma imagem tua e o projeto que você está apresentando, a ideia não está de acordo com a imagem que ela criou, ela vai sentir esse desalinhamento e vai verbalizar isso. Só que não... Ou ela vai falar que a ideia é ruim, que não vai dar certo, que é complicado, etc, etc. Quando, no fundo, ela está dizendo, olha, eu acho que não está casando bem. Então, a gente tem que filtrar isso. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é o seguinte, o feedback que a gente, às vezes, pega, a gente pega feedback para as pessoas erradas. Então, é mais ou menos... Outro dia, eu estava assistindo a uma entrevista de um cara falando sobre isso. É mais ou menos como se eu fosse falar de planilhas Excel com o porteiro do prédio, certo? O porteiro do prédio, sem desmerecer o porteiro do prédio, mas eu sei que ele não é um expert em planilha de Excel. Ele não entende nada de planilha de Excel. Ele entende do mundo dele. Mas eu fui e, por acaso, eu já estava se encontrando e perguntei para ele alguma coisa. Não é a pessoa certa para falar sobre isso. Ele não entende nada sobre aquilo. Então, a gente vai procurar referências e respaldo para algumas pessoas que, na verdade, não estão aptas a fazer isso. Terceiro, você tem que entender que, muitas vezes, em algumas situações, existe o que se chama de homeostase. Homeostase é o equilíbrio de um sistema. Então, uma família, por exemplo, está em um equilíbrio. Mesmo que ele tenha um desequilíbrio lá dentro e aconteçam coisas lá dentro, ele acha uma... Toda família tem a sua lógica de convívio. Todo grupo humano acaba achando uma lógica. Senão, ele rompe. Enquanto ele estiver junto, ele vai ter esta lógica. Funciona assim. Quando um dos elementos ali dentro muda, você desestrutura este ambiente. Então, outro dia também estava lendo, eu tenho lido bastante sobre isso nesses últimos anos, eu estava vendo o que acontece quando, por exemplo, você tem um casal e um deles decide perder peso. Então, se você tem uma família que está montada em que uma das pessoas é obesa, e agora esta pessoa obesa decidiu perder peso, ela não está falando só dela, ela está falando do ambiente inteiro. Toda a família agora está envolvida no processo. E o que é mais interessante é que vai ter veladamente, ou não, um boicote a este processo, porque este processo, mesmo que de melhoria das pessoas, criou um desequilíbrio no ambiente. E o ambiente procura se reequilibrar. Existem várias formas de fazer este reequilíbrio, mas uma delas seria dizer para a pessoa que está, neste caso, a gente está só citando um exemplo, da pessoa que está procurando perder peso, para de perder peso e volte a ser o que você era antes. A gente gostava como era antes. Mesmo que a pessoa estivesse infeliz, tinha um equilíbrio. Então, vão voltar a fazer isso. Então, às vezes, a gente vem com uma ideia super grande, super boa, tal, não sei o que, papá, e o que a gente não nota é que está provocando um desequilíbrio grande. E se a outra pessoa, por algum motivo, não está equilibrada emocionalmente para lidar com esta situação, então ela diz, poxa vida, vamos dizer que dá certo este projeto e o cara começa a ganhar dinheiro. Como é que eu fico? Não tem nada a ver com o projeto. Tem a ver com a pessoa, o momento dela. Mas ela vai usar isso para dar feedback. Então, veja como a gente tem que ser muito, muito criterioso ao lidar com todos esses feedbacks. Por outro lado, vamos dizer que eu falei, estou falando com uma pessoa qualificada. A pessoa claramente entende do assunto. E a pessoa está me dando feedback. Nesses momentos, aí eu vou voltar à questão de ter uma mentalidade fixa ou mentalidade incremental, que é a de crescimento. Se a pessoa está me dando um feedback que é de melhoria, eu tenho que estar emocionalmente preparado para dizer, ok, meu projeto pode ser melhorado. Ok, meu projeto pode ser melhorado. É só isso. E eu pego esta informação e digo, volto para a prancheta, volto para desenhar, volto para refazer. entendi o que você está me falando, deixa eu pensar sobre o assunto. Não sai correndo desesperado, não zaba emocionalmente porque recebeu esse feedback, simplesmente dispara, ok, deixa eu ficar com essa informação na minha cabeça e até um pouquinho no subconsciente também, deixa eu ficar trabalhando lá um ou dois dias antes de eu decidir o que eu vou fazer. Não pode ir só procurando feedback como se fosse só uma validação. porque muita gente faz isso, a pessoa vai pedir feedback, mas no fundo o que ela está pedindo é um elogio. A coisa não funciona. Se vier um elogio, ótimo, mas se não vier um elogio, eu tenho que aprender a lidar com isso. E para terminar, o que eu diria, chega um momento onde o que separa de verdade o empreendedor, isso foi uma coisa que eu discuti muito no mestrado lá em Babson, porque as pessoas não conseguiam entender isso. Chega uma hora que realmente diferencia o empreendedor é que ele diz, ok, beleza, obrigado a todo mundo, valeu pela opinião de todo mundo, eu vou fazer. Bom, vou lançar. E põe a cara para bater. E se lança. E se der certo, parabéns, se não der certo, não tem problema, mas vai lançar. Tipo assim, o Seth Godin fala sobre ship it. Então, chegou o momento, colocou um cronograma, lança, lança. E esteja preparado para que talvez a tua versão não seja ideal. Então, se você tiver que fazer um pivô, se você tiver que refazer o teu modelo de negócio, esteja preparado para lidar com isso, tá? Não se apaixone tanto pelo teu projeto que ele é imutável. Tipo, você não está fazendo uma estátua, você não está, não é Michelangelo fazendo o Davi, não é isso. Pô, você vai ter que moldar algumas coisas. Mas, de novo, isso só acontece quando você lança. Então, ok, ouvi todo mundo, obrigado, gente, melhorou que achei que tinha, lança. E aí, você vai ter respaldo. Eu gosto muito daquele Lean Startup, porque a ideia é essa mesmo, né? Faz protótipo, lança, faz protótipo, lança, está quase que em beta, permanente, e tendo feedback de clientes. Mas, então, veja que, de novo, a mentalidade de melhoria continua. Tudo bem, eu admito que o meu projeto não era o melhor possível, mas ele está lançado. Isso é melhor do que o projeto perfeito no papel. É muito melhor um projeto imperfeito lançado do que o perfeito no papel. Então, lança o imperfeito e aí você vai aprimorando, aprimorando, aprimorando. Acho que é assim que lida com o feedback. Uma das coisas que eu notei é que a maior parte das pessoas que estão fazendo uma gestão comercial não teve uma formação específica nessa área. É o tipo da coisa que todo mundo começou a fazer do seu jeito, tentando uma coisa, tentando outra. Então, ainda tem muito amadorismo nessa área. para você escolher um vendedor que vai trabalhar na sua equipe. Quando você é um empresário que está lançando o seu empreendimento, então, eu sou empreendedor, acabei de lançar, eu sou o meu principal vendedor. Eu sou o vendedor número um da empresa. Então, eu que vou fazer, eu que vou apresentar para o mercado, eu que vou fechar, faço um pouquinho de tudo. Se isso dá certo e eu vou crescendo, vai chegar um momento onde eu vou dizer, espera aí, talvez eu precise colocar alguém para me dar suporte nisso. E aí, esta primeira seleção, você vai recrutar e depois você vai selecionar, que é muito importante, ela pode definir muitas coisas para o futuro. Inclusive, essa pessoa pode servir um possível sócio, se você escolher corretamente, eles dão um monte de coisa. Mas as pessoas nunca fizeram um curso de recrutamento e seleção de vendedores, fazem totalmente no achismo. Quais relatórios de vendas a gente precisa? Quais são os indicadores que são realmente importantes para acompanhar? São três ou quatro, mas os caras geralmente têm quinze e não estão usando nenhum ou não tem nenhum e vão trabalhando meio que no improviso o tempo inteiro. Então, eu preciso definir isso. Qual é o meu planejamento? Qual é o meu posicionamento? Qual é a sequência de ações que nós vamos fazer? Se a gente for fazer esta iniciativa e essa iniciativa não der o resultado que eu estava esperando, qual é o meu plano D? Isso tudo tem que estar planejado. como eu vou me comunicar com a minha equipe? Como eu vou me comunicar com clientes? Então, veja que você vai construindo uma série de coisas. O que eu fiz? Eu criei módulos com as principais dificuldades que eu via práticas de cada líder. Então, comecei a dar em cada um desses tópicos ferramentas específicas para ajudar tanto geralmente quando alguém faz esse curso de gestão de equipes comerciais que é um cargo de liderança ou é um microempresário ou que é o dono e que geralmente está fazendo a gestão da equipe comercial e precisa aprimorar ou é um diretor de uma empresa que está cuidando de uma equipe. No caso de microempresas, geralmente é o dono. Então, o que eu falo? Melhor ferramenta de planejamento estratégico. É um mapa estratégico de gestão comercial. Inclusive, eu fiz uma pesquisa com os alunos do ano passado perguntando qual foi a principal ferramenta que você utilizou e todo mundo respondeu. O mapa estratégico da gestão comercial é simplesmente uma folha com nove quadrantes e você preenche informações em cada um dos nove quadrantes. Você tem um mapa ali que fica na parede e norteia todas as suas ações comerciais. Tipo, todo mundo, quando coloca no papel, você diz, pô, que fácil, né? Por que não pensei nisso antes? É, por isso, porque alguém experiente vai e te ensina e depois você faz e cada um faz o seu e fica lá na parede. Mas é fantástico fazer isso. Ah, então eu vou recrutar alguém. Eu falei, pô, quais são os maiores erros de recrutamento e seleção? Ah, são esses. Como que a gente lida com eles? Como que faz a entrevista? Que tipo de perfil eu quero? Uma coisa que eu tenho defendido muito, por exemplo, é, isso é muito importante para quem está lançando uma empresa, mas que tem uma mídia de empresa também. Eu trabalho muito com os small giants nos Estados Unidos. Os small giants são empresas que fazem a gestão baseada em valores. Então, quais são os nossos valores? Tem missão, tem visão, tem valores? A gente está dizendo valores é número um. missão e visão pode até mudar. Os valores quase nunca mudam, não mudam os valores. Quando eu vou recrutar, eu uso os meus valores. Quando eu vou fazer trabalho de prospecção de novos clientes, eu vou me posicionar no mercado defendendo os nossos valores. Então, são todas as coisas que eu ensino a fazer de maneira muito prática e objetiva. Toda a minha bagagem está, eu tenho uma bagagem teórica grande, como eu falei, já a vida inteira estudando, só fiz isso, fiz metade, mas, na verdade, o que eu vejo aqui na área comercial, eu tenho que traduzir a teoria no prático. Se eu não conseguir trazer faturamento no final do mês utilizando o que foi visto, falhei. Então, o pessoal da área de vivendas é muito pragmático, eles não têm perdão. Você pode viver com teoria, com palavra bonita, etc., se você não faturar no final do mês, acabou a brincadeira. Então, você vai ser cortado rápido. Eu estou há 21 anos no mercado, então, eu acho que alguma coisa eu estou ensinando. O que eu mais gosto, de verdade, de elogio desse curso, é que, na verdade, são dois. Como são módulos que são vídeos online, as pessoas podem assistir em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, elas gostam muito dessa facilidade de poder assistir em casa, por exemplo, ou se você está viajando no hotel, no aeroporto, tem um momento assim, tipo, coloca a videoaula e assiste. e o segundo, então, as pessoas gostam muito disso. As pessoas também têm me comentado muito que a forma como eu apresento faz com que assuntos complexos comecem a se tornar assimiláveis e facilmente aplicáveis. Muita gente que faz um curso já fez outros cursos, por exemplo, na GV, na Dom Cabral, em outras instituições mais sérias, onde receberam um conteúdo teórico muito grande com professores fantásticos, mas que faltou, às vezes, uma ponte com a prática do dia a dia. E o que as pessoas dizem é, Raul, no final da aula eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. E aí, então, todo mundo fez e fez uma transformação. Ontem mesmo, por exemplo, eu recebi um e-mail de um diretor de uma empresa que fez o curso no ano anterior e depois colocou os gerentes do ano passado para fazer. E aí, ele me mandou um e-mail dizendo, Raul, eu estou tendo um testemunhado da transformação que a minha empresa inteira sofreu, porque a gente envolveu todos os departamentos da empresa nesse trabalho que era, a princípio, só do departamento comercial. Porque todas as aulas terminam com uma tarefa de casa que é prática para dizer, então, agora, na tua empresa, a minha sugestão é que você implemente isto, certo? E aí, as pessoas me mandam e aí você começa a fazer com que fique prático, não é só um trabalho teórico, não é só que você ficou sabendo, é, você entendeu o conceito, você entendeu porquê ele é importante, você entendeu o passo a passo de como colocar e agora você tem uma lição para implementar. E aí, depois a gente troca, todos os alunos têm acesso direto a mim, eu sou meio, meio difícil de acessar, não sou muito fácil, até porque, né, palestra, revista, site, esse tipo de coisa é um bombardeio muito grande de e-mails, mas os alunos têm acesso direto a mim, eu respondo onde eu estiver no mundo a qualquer hora do dia, as pessoas me mandam. E aí, então, a coisa fica bem prática e que eu acho que hoje em dia o que as pessoas mais estão procurando, né, se você parar para pensar, de verdade, a informação a gente tem muita, não é isso que a gente precisa, não precisamos de mais informação, precisamos de soluções para problemas específicos. Primeira coisa, quando a gente fala da economia brasileira, a economia brasileira roda muitos trilhões de reais por ano. A economia em 2015 retrocedeu 3%, e isso é até pior do que os meus piores prognósticos, quando eu fiz uma rodada em 2014 para os nossos clientes da consultoria fazendo previsões para o ano que vem, eu dizia que eu achava que no pior cenário possível entre 1 e 1,5, era a retração, e para mim era o pior cenário possível. Conseguimos a façanha de fazer como um país gigantesco e fantástico como o Brasil fosse 3% para trás. Causas várias, podemos ficar horas discutindo sobre isso, mas a verdade é que aconteceu e temos a realidade para lidar com ela. O que eu tenho reforçado é o seguinte, se eu pensar como um iceberg, eu tenho uma ponta do iceberg para fora e uma parte gigantesca do iceberg para dentro da água, embaixo da água. Então as pessoas não estão vendo esta parte gigantesca do iceberg, que é aquela primeira imagem que eu mostrei. As pessoas só estão olhando a parte de fora do iceberg. Na economia brasileira, o que está se olhando são os 3% que foram embora. Todo mundo está falando de crise, todo mundo está falando de recessão, todo mundo está falando que o país foi para trás, etc, etc. Bom, para mim essa é a ponta do iceberg, é 3%. 97% da economia continua girando. E aí a minha primeira grande pergunta e o meu primeiro grande recado é para qual parte você está olhando. Você está olhando para os 3% que foram embora ou você está olhando para os 97% que continuam girando e continuam tendo oportunidade? Então essa é a primeira. se eu estou com o foco certo porque a pessoa que está nos assistindo agora claramente está dizendo opa, espera aí, obviamente que a oportunidade está no 97%, certo? É aí que eu deveria estar. Então tem a segunda, o segundo recado que é existem coisas que é como se fosse um caminho. Existem coisas que influenciam os nossos resultados. Então, quando as pessoas falam de estabelecer metas, elas estabelecem metas geralmente de resultado final. E o que eu estou dizendo é vamos estabelecer metas de resultado final, mas mais importante do que isso, vamos colocar metas de atividades que, se feitas, constroem o resultado final. Exemplo, a pessoa diz quero perder peso. Essa é uma meta. Para mim, é uma meta fraca. Eu tenho um curso até sobre como estabelecer metas, então uma meta melhor seria quero pesar 75 quilos até o dia 30 de dezembro. Por exemplo, ok, já é uma meta melhor. Muito bem. Veja que é uma meta de resultado. Eu, de verdade, não controlo o resultado final. O que eu controlo é o que eu vou comer, se eu vou para a academia de ginástica, se eu vou me cuidar, se eu vou me hidratar. Isso eu consigo cuidar. Isso eu tenho controle direto. Veja que através das coisas que eu controlo, eu consigo construir um resultado. se eu digo que eu quero faturar 100 mil reais por mês e quero fazer isso durante todo o período do ano, eu coloquei uma meta, eu tenho uma meta clara. De verdade, eu não tenho controle sobre essa meta. Eu posso tentar influenciá-la. Sobre o que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o número de contatos que eu faço, o aproveitamento desses contatos, a precificação de produtos e serviços que eu estou vendendo, descontos que estão sendo dados, etc., etc. Então, meu primeiro recado é vamos prestar atenção nos 97% da economia que continua girando. Isso sempre vai ter oportunidade, eu tenho que olhar onde está a oportunidade. E o meu segundo recado é de concreto, de prático, de objetivo, o que eu posso fazer para aproveitar melhor esta oportunidade? Porque sobre isso eu tenho controle. Então, não fique com foco no que você não tem controle. fique com foco no que você tem controle. E seja o melhor possível, seja, assim, fantasticamente ou profissional, aproveite realmente essa oportunidade. Porque senão, não adianta. A gente só fica falando, a gente fica reclamando, a gente fica planejando, a gente fica sonhando, a gente fica criticando, mas a gente não evolui. Se eu estiver com foco na oportunidade e realmente focado em melhorar para aproveitar essa oportunidade, aí sim eu tenho o caminho certo. Esse é meu recado. Tchau. 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 Tchau.